Um recurso extremamente fundamental e que todo desenvolvedor, desenvolvedora PHP, precisa dominar é a parte de trabalhar com arrays. Nós podemos definir array como uma variável que recebe um conjunto de variáveis, ou seja, um conjunto de valores. E essa variável, que é o array, ele pode ter várias posições e cada posição pode armazenar um tipo de valor, como por exemplo, um valor inteiro, um valor de string, um valor de double, e assim por diante. Para fazer uma analogia aqui, para ficar mais fácil de entender o que realmente é array na linguagem do PHP, nós podemos imaginar aqueles armários de escola, onde ele tem várias gavetas. Então, esse armário seria, por exemplo, o array como um todo, e cada gaveta desse armário seria uma posição dessa array, ou seja, seria um elemento dessa array. Seguindo essa mesma lógica, um array, como ele tem gavetas, que seriam as posições dele, essas gavetas, elas podem ter outras posições. Então, por isso, nós temos o array multidimensional. Eu vou mostrar para você na prática agora como que tem cada um, como que você cria os arrays, seja um array comum, seja um array composto, seja um array multidimensional. E agora eu vou mostrar na prática como que cada um funciona e como que cada um vai atender a expectativa daquele problema que você está desenvolvendo. Vamos lá. Então, aqui eu vou abrir nosso arquivo index.php. Ele está vazio. Eu vou criar esse exemplo nele, depois eu separo em arquivos aqui para ficar documentado para você. E como que a gente, então, cria um array? Eu vou criar uma variável para receber esse array. E essa variável vai ser um array de carros, por exemplo. Então, eu criei nossa variável para receber o array. E como que eu defino um array? É muito comum você definir array dessa forma aqui, utilizando a função array. Array. Muito comum. Porém, essa aqui é uma forma um pouco antiga, porém funciona muito bem, independente da versão mais atual do PHP ou a versão mais antiga. Mas, é muito comum esse tipo de definição aqui para array. E é por isso que eu vou mostrar agora. E como eu disse, um array pode ter vários tipos. Então, essa variável cars, ela pode receber, por exemplo, o valor de 1, que é um inteiro. Pode receber um string, que seria, por exemplo, o meu nome. Pode receber, por exemplo, um valor float. 12.2, por exemplo. E pode receber vários outros valores. Então, agora, nessa variável cars, ela tem armazenado nela três valores, não apenas um. E como que eu posso fazer, então, para acessar o valor de carros aqui, que seria o meu nome? Cada posição aqui, ele é numerada. Um array, ele começa com a posição zero. Então, esse cara aqui é a posição zero dessa array, esse daqui é a posição 1, e esse daqui é a posição 2. Só para ele ficar mais fácil de entender, eu vou dar um vargante nessa variável cars para você ver. Então, eu vou dar um vargante aqui. Vou vir aqui no nosso navegador, atualizar. Pode ver que eu estou mostrando aqui, na posição zero tem um valor inteiro, que é o valor de 1. Na posição 1 tem um valor de string, com seis caracteres, que é o valor de carros. Na posição 2 é um valor float, com um valor de 12.2. E se eu quiser exibir, por exemplo, como eu disse, o nome? Então, eu vou acessar aqui, dessa forma, colocando entre colchetes, e eu coloco a posição que eu quero acessar. Lembrando, posição zero, um, dois. Então, eu quero acessar a posição 1, que é o nome. Apenas isso. Atualizo. Veja só que ele exibiu o valor de carros. Ele é um string com seis posições, com seis caracteres. Então, essa aqui é uma das formas de você trabalhar com array. Outra alternativa para eu trabalhar com array, que fica ainda mais simples, vou comentar aqui. O array é a nossa variável cars. É utilizando colchetes. Assim, eu posso criar o nosso array. E aqui, serve o mesmo formato lá de cima. Eu posso conter, esse array pode conter strings, ele pode conter valores float, valores do tipo boolean, que é troll ou falso, e por aí vai. Então, eu vou criar alguns valores nesse nosso variável car aqui, por isso é um dos modelos de carros. Pronto, eu criei o nosso array aqui. Para exibir todos os elementos dele, eu posso simplesmente utilizar o vardamp para debugar. Então, aqui eu faço um vardamp nessa variável cars. Se eu vier aqui atualizar, pode ver que ele mostrou que é um array com quatro posições, ou seja, com quatro registros. Vale lembrar novamente que esse aqui é o registro na posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Se eu tentar exibir um item que não tem ele, ele vai dar um erro. Então, eu tenho que tentar aqui, se eu quiser exibir, por exemplo, o Fusion. Então, posição 0, 1, 2. Veja só que ele imprimiu corretamente. Então, é assim que você tem para criar essa array também. Então, você pode criar tanto dessa forma aqui, que é uma forma mais recente. Está disponível a partir da versão 5.6 do PHP. E você tem essa forma antiga aqui de criar arrays. Ela funciona em todas as versões do PHP. E essa função aqui funciona, inclusive, nas versões mais recentes. Eu, particularmente, prefiro esse modelo de baixo. Ela se chama mais simples para criar array. E você utiliza aquilo que tiver mais identificação com você. Mas, eu sugiro que utilize esse modelo mais novo aqui. Agora, eu vou dar um novo exemplo de array composto. Vou comentar esse exemplo aqui. E já eu explico para você como funciona a array composto. Eu vou criar uma variável chamada car. Que é o próprio carro em si. Que é o único carro. E eu vou colocar as características dele. E aqui agora, então, eu vou colocar os características do nosso carro. Por exemplo, a cor. Então, eu coloco aqui o índice. E o valor do nosso array. Então, a cor dele vai ser, por exemplo, branco. Posso colocar aqui, por exemplo, portas. Então, pode ter quantos índices você quiser. Aponta. Quando você coloca esse caractere que você está apontando. Ou seja, chave, valor. E o valor desse da porta vai ser, por exemplo, 4. Aqui pode ser um inteiro. Aqui eu posso colocar, por exemplo, outra informação do carro. Por exemplo, o ano. 2018, por exemplo. E aqui você pode ter várias informações a respeito desse carro. Um detalhe importante, interessante aqui. Que você, para cada posição que você botar nessa array aqui. Tem que separar por vírgula. Não pode esquecer esse vírgula aqui. Que senão vai dar erro. Você pode colocar esse array tudo em linha. Ou pode deixar quebrado como eu deixei. Quando tiver muitos registros, fica mais interessante nesse formato aqui. Porque fica mais legível a leitura do nosso array. E vale lembrar também. Que para cada posição que você tem que colocar a vírgula. E no final você também pode colocar a vírgula. Que não vai dar erro. Então você não é obrigado a omitir essa vírgula aqui. Eu, inclusive, gosto de deixar essa vírgula aqui na última posição do nosso array. Não influenciei nada. E agora eu vou acessar. Por exemplo, eu quero ver quantas portas tem nesse nosso carro aqui. Se eu quiser exibir todos os decetados do carro. Basta simplesmente fazer um guardamp car. Nós já vimos como fazer isso. Você já sabe como fazer. Se eu quiser exibir, por exemplo, a quantidade de portas. Então eu posso simplesmente fazer car. Na posição. Então posição 0. Posição 1. Vou utilizar o eco mesmo. Porém, nesse caso aqui, como o array é um array composto. Eu não consigo mais acessar. Dessa forma aqui. Se eu quiser exibir, por exemplo, agora as portas. Eu tenho que colocar o nome do índice do meu array que eu quero exibir. Por exemplo, a cor é um índice. Então o nosso array é tudo isso. E esses aqui são os índices e valores. Então eu quero exibir agora o índice portas. Então basta simplesmente falar qual índice eu quero exibir. Se eu vier aqui atualizar. Pode ver que ele tornou quatro registros. Ou seja, tem quatro portas. Se eu quiser exibir o ano, por exemplo. Basta simplesmente falar que eu quero exibir do carro o ano dele. Vale lembrar também que eu posso criar mais índices nesse nosso array aqui. Por exemplo, vou fazer aqui car. Vou criar um novo índice nele aqui. Por exemplo, rbag. Recebe true. Então o que acontece agora? Eu crio mais uma nova posição nesse nosso array. Chamada rbag. Se eu quiser exibir o valor do rbag aqui. Basta simplesmente fazer car. Rbag. E eu vou retornar true ou false. No caso, retornou um. Porque um ele é condizente a true. Se eu mudo aqui para false, ele vai retornar zero. Que eu pego para ele tratar um como verdadeiro e zero como falso. Ele não exibiu aqui porque simplesmente é falso. Ou seja, zero, null. E eu posso incrementar nosso array com vários itens aqui. Por exemplo, se eu quiser agora ter um car. Som, por exemplo. Aqui eu poderia colocar o modelo do som, enfim. Então o som vai ser. Model 1, 2, 3. O modelo do som. Você pode colocar um nome aqui mais verdadeiro. E aqui se eu quiser exibir no caso. Os detalhes do som desse carro aqui. Basta simplesmente fazer carro, car, som. Simplesmente assim já funciona. Vale lembrar também que você pode alterar o valor de uma propriedade aqui. Por exemplo, aqui eu vou imprimir o valor da cor do carro. Se eu mostro aqui, exibir a cor branca. Que é exatamente a cor que eu defini aqui. Se eu ver aqui, por exemplo, se eu fizer carro na posição cor. Agora vai receber a cor black, ou preto. E imprimir aqui novamente. Pode ver que antes ele tinha a cor branca. E agora ele tem a cor black. Então eu posso alterar essas propriedades dessa forma aqui. Bem simples também. Então assim que você cria um array composto. É bem legal trabalhar com esse array composto. Você viu que eu posso mudar os valores desse nosso array. A medida que for precisando. Ou seja, se eu quiser mudar a cor, as portas, o ano. Incrementar mais opções nesse nosso array. Conforme você viu aqui. É bem simples trabalhar com arrays no PHP. Vou comentar isso aqui. Para mostrar agora sobre arrays multidimensionais. Outra opção é você ter array multidimensionais. Como eu disse. Eu vou trabalhar aqui a chamada cars. Para ter todos os carros. Lembrando que pode ser cars. Pode ser o que você quiser. Então aqui eu tenho um array. Lembrando que eu posso começar a array dessa forma. Ou posso simplesmente começar assim. Eu particularmente prefiro criar assim. E aqui eu vou criar os vários carros que eu posso ter. Nesse caso, eu vou trabalhar com os modelos de carro. Então eu vou colocar aqui um Mercedes. Então eu tenho uma Mercedes. Esse cara aqui ao invés de receber um valor em si. Se ele é por exemplo um 2.3, 3.2.1, um string, um inteiro. Ele vai receber um outro array com outras características. Então eu coloco isso daqui. Coloca sempre essa viva aqui no final. É interessante colocar ela. E aqui eu vou falar quais são as configurações dessa nossa Mercedes. Por exemplo, nossa Mercedes tem a color. Black. Ele pode ter, por exemplo, um motor. 5.2, por exemplo. E aqui eu posso colocar todas as configurações desse nosso carro aqui. Que é a nossa Mercedes. Ou seja, esse modelo de carro aqui. Vou duplicar esse cara daqui. E vou ter um novo modelo aqui também. Seria, por exemplo. Um da Ford. Se quiser colocar aqui, por exemplo, o name. Aqui a cor dele eu vou colocar uma cor diferente. Um yellow. E o motor vai ser um motor 3.2. E eu coloquei um nome aqui simplesmente para identificar. E eu posso, obviamente, ter quantos modelos eu quiser aqui. Por exemplo, agora eu vou ter uma Ferrari. Então, observe que esse nosso array de cars. Ele tem vários modelos de carros aqui. E cada um tem suas especificações. Se eu quiser exibir, por exemplo, o carro da Ford aqui, nesse nosso array de cars. Acredito que você já saiba como fazer isso. Então, basta simplesmente fazer cars. Que é a variável, que é o array. Logo, essa variável é um array. Com todos esses itens lá. Na posição, no caso, Ford. Aqui eu já tenho todas as informações do carro da Ford. No caso, a color, o motor, o name. E assim por diante. Vou fazer um eco aqui. Se eu quiser exibir, por exemplo, no carro da Ford, o nome. Então, eu posso usar Ford. E assim eu faço para acessar uma propriedade dentro dele. Name. Então, eu estou pegando Ford. Name. Se eu atualizo aqui, pode ver que ele trouxe carro da Ford. E da mesma forma, você também tem liberdade para alterar esse valor. Então, aqui eu tenho esse eco. Vou fazer um eco aqui em cima. E aqui eu vou alterar esse valor. Então, eu estou colocando um novo nome aqui para o nosso carro da Ford. Eu atualizo. Pode ver que ele agora tem um novo valor. Que é exatamente o novo nome que eu defini aqui. Então, antes de fazer a alteração entre esse nome. E agora tem esse outro nome aqui. E o mesmo vale para mim exibir as propriedades de qualquer modelo aqui. Seja da Mercedes, da Ford ou da Ferrari. E assim por diante. E dessa mesma forma que eu defini esse array multidimensional. Ou seja, uma matriz. Nós podemos considerar assim. Esses itens aqui ainda podem ter novos arrays dentro deles. Por exemplo, o motor aqui. Eu poderia receber um array. Com várias especificações desse motor. Como por exemplo, o tipo de equipamento. Enfim. E aqui você pode ter um array. Que recebe um array. Que recebe um array. E por aí vai. Então, você pode ter um array multidimensional. Um array com várias posições. Para quem está acostumado com matemática. Nada mais é do que a matriz. Depois, quando nós vemos a parte de loop e de repetição. Isso aqui vai ficar bem bacana. Onde nós podemos criar um array. E fazer um loop de repetição. Para exibê-lo de forma dinâmica. Sem você ficar acessando posição por posição aqui. Mas basicamente. O que precisava entender sobre arrays. É isso. É bem simples mesmo. Criar arrays no PHP. Bem tranquilo. Não tem nenhum segredo. O que você tem que entender. É a forma de criar array. Os tipos de array possíveis. Ou seja, array composto. Um array simples. Um array multidimensional. É importante que saiba que é possível. Você a qualquer momento alterar qualquer valor de um array. Ou seja. Um array é uma variável. E o que por ser uma variável é um valor mutável. Então ele pode sofrer alterações ao longo do tempo. Ou seja, ao longo da execução do seu programa. E é assim que cria arrays no PHP. O que é 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 o que é. E aí